Isso aqui não é pra vacilão não, é pra quem pode, é pra quem quer não, tá lá que isso aqui faz isso e aquilo, é mentira, faz porra nenhuma, só faz o bem, muito bom. Valeu cabelão do Turano, cabelinho na voz, nós tá aí naquele pique de ponta a ponta, Rio de Janeiro é tudo nosso, Turano, só família, só os cria, tá ligado? DJ cabelão, pra mim tem umas piques galera! Vamos nessa rapaziadinha, começando o setzinho da Austrália naquele pique, vamos nessa! Quem nunca curtiu o baile da matinha, subiu o matinê da raia lotada, de manhã na arena da chacrinha, a travessia chega por pela brina, subindo o picão da mara, elas iam, chegando na visão do rio todo, até a ponte dá pra vir, vem pro Turano. Aqui é a baile de cria, muito balão subindo pela vima, blanca de morango só pra menina, ela descendo com essa bucetinha, para olhando querendo coisinha. Ela descendo, ela descendo, ela descendo com essa bucetinha, ela descendo, ela descendo, ela descendo querendo coisinha. Aqui é a baile de cria, muito balão subindo pela vima, blanca de morango só pra menina, ela descendo com essa bucetinha. Aqui é a baile de cria, muito balão subindo pela vima, blanca de morango só pra menina, ela descendo com essa bucetinha. O que dá, 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 dá A filma do Black de 10 é a mais famosa do Turano Quem nunca ouviu falar do Black de Morango A filma do Black de 10 é a mais famosa do Turano Quem nunca ouviu falar do Black de Morango Quem nunca ouviu falar, puxa, 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 puxa Então não vai, não vai descendo, não vai jogando Hoje que não vai fugir, não dá do black de morango Puxa, 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 puxa Hoje que não vai fugir, não dá do black de morango Puxa, pude, puxa, pude, puxa Black de morango, puxa, 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 puxa Black de morango, então não vai, não vai descendo Não vai jogando, hoje que não vai fugir, não dá do black de morango Não vai, não vai, descendo, movimentando Hoje que não vai fugir, não dá do black de morão Pode, 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 pode O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do galo, te espera no barra O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do�iento, te espera no barra A tropa do mar que se te espera no barra A tropa do mar que se te espera no barra É vá pro vá pro É vá pro vá pro E fica de corda em tom É vá pro zinxê, não vai mais te chamar VN da Glória É vá pro vó Voz zinxê, vai te chamar O bra nós O bravo do Youtube Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Vou lavar sua xerequinha com saboritinho doido Vou te dar essa moral, vou comer sua chata hoje Vou te dar essa moral, vou com... Fica de quatro, moleque, escuta o que eu vou te falar Quem vai te botar é o gordinho da Bagdad Agora eu entendi porque elas tão brigando Olha a droca e rajada que o gordinho tá portando Olha a droca e rajada que o gordinho tá portando Olha a droca e rajada que o gordinho tá portando O pente é adaptado, cabe mais de 30 bala Por isso que essas novinhas tão tapando na porrada Tá uma guerra do caralho, por causa desse cara Tá uma guerra do caralho, por causa desse cara Tem cara de santa, mas essa porra é demônia Sarra na pistola enquanto fuma maconha Taca a bunda, taca, na minha gocada Taca a bunda, taca, no baile da australia Taca, 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 na minha gocada Taca, 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 no baile da australia Tá uma guerra do caralho, por causa desse cara Tá uma guerra do caralho, por causa desse cara Chama porra, vamo nessa Esse é o pique do Turan Ontem foi foda de falar, tô de ressaca até agora Esse baile da matinha nunca decepciona Só loucura, cada coisa Só loucura, cada coisa Tô lembou, 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 lembrando até agora Tô lembou, 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 lembrando até agora Esse baile da matinha nunca decepciona Esse baile do Turano nunca decepciona Putaria, putaria, cola até de manhã Putaria, putaria, cola até de manhã Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Esse baile da matinha nunca decepciona Esse baile do Turano nunca decepciona Putaria, 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 putaria Vamos nessa, bebê, vambora É assim vai Então fica de quatro e vem jogando Fica de quatro e vem jogando Porque tu tá no Turano Vai, tô te falando Tô te falando Tu tá no Turano Tô te falando porra Tu tá no Turano Olha as meninas jogando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Olha as meninas jogando Tá acabando Tá acabando Vai com a bunda Vai com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda Olha as meninas jogando Vai com a bunda, vai com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda Olha as meninas jogando Trava você dancinada piroca Trava pra trás, trava pra frente Fica de volta, é agora amigo, vai Tô te falando, tu tá no turam Tô te falando, tu tá no turam Tuma! Vai, vai, vai Sensualize e desce! Vai, desce piranha Vai, desce piranha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô te falando, tu tá no turam Tô te falando, tu tá no turam Tô te falando, tu tá no turam É do Salgueiro É do Salgueiro É do Salgueiro É do Salgueiro Ô Salgueiro Famô dessa, bebe, vambora A vamos embora É ja, é ja, é ja Dostante Tá aqui no baile, do baile, do beco, do beco pra base, eu vou te chamar no zé Soltar soldado perigoso, que não nega faz, quer carro por Netflix, só chama no zé Do baile, do beco, do beco pra base, do baile, do beco, do beco pra base, eu vou te chamar no zé Quando chama no zap, ela fala grota, eu brilho nessa água Pica de um quadro, pica de um quadro, me pide um zé Pica de um quadro, me pide um zé Pica de um quadro, me pide um zé O baile, do beco, do beco pra base, o baile, do beco, do beco pra base, eu vou te chamar no zap O baile, do beco, do beco pra base, o baile, do beco, do beco pra base, eu vou te chamar no zap Vem no chavo, 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 vem no chavo Vamo nessa bebê, vem que vem, vambora, ou chama, ou chama, ou chama que vem Vem, chama tua amiga malvada, bota ela na rodinha, bota ela na rodinha e vem Oi vem, oi vem, oi vem Vão foi dessa vida, ela não é casada Vão foi dessa vida, ela não é casada Malvada, filha da puta é casada Enquanto ele trabalha, paca chata na chapa Vem da glória, filho doidão Enquanto ele trabalha, joga chata no chapa Alvo Eu socava, eu botava, eu socava, empurrava, eu socava, eu botava e nem sabia que era casada Eu socava, eu botava, eu socava, empurrava, eu socava, eu botava e nem sabia que era casada Joga chata no chapa Eita cara Ai caralho que tanta loucura, trava da chapa Te machuca, ai caralho que tanta loucura, trava de chapa Te machuca, filha da puta é casada, enquanto ele trabalha Paca chapa no chapa, vem, chapa Malvada, filha da puta é casada, enquanto ele trabalha Vamo nessa bebê, vem que vem, vem que vem, vem, vem Hoje tu pode escolher com quem tu vai se envolver Hoje tu pode escolher a tropa que tu quer se envolver Vem caralho, vamo nessa As tropas que deixam o Turano ritmado As tropas que deixam o Turano ritmado Tropa do 500, do Max e do Galo Tropa do 500, do Max e do Galo As tropas que deixam o Turano ritmado Doutorano pra do Galo, doutorano pra do 500 Doutorano pra do Max, doutorano e do Turano Ela tá movimentando, movimentando, movimentando Com ela tá movimentando, movimentando Com ela tá movimentando, movimentando Com ela tá movimentando, com o Turano Vem jogar na xérequinha pros pretinos do Turano Vem jogar na xérequinha pros pretinos do Turano Tropa do 500, do Max e do Galo Tropa do 500, do Max e do Galo Vamo nessa hein? Ô chama, ô chama, ô chama Passando pra lembrar, toda sexta, todo bigão Aquele pago funk, o vestuzinho lá no bairro dos mortos Tem os piques plana, chama e fale fofoca Fica mais ou menos assim Chama que vem TUTURA TUTURA, TUTURA, TUTURA Vai sentando, essa safada Vem quicando com o Valvador Vai sentando, essa safada Vem quicando com o Valvador Hoje você fode com a tropa da Nova Lama Hoje você fode com a tropa da Nova Lama Eu só que empurre, empurre, só que o sol não vai se apaixonar Hoje tu vai foder com os criado bagueta Vem quicando, vem quicando Vem piranha, que safada Vem, 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 vem Vem quicando com o Valvador Com essa marquinha tá deixando o louco Vou tacar na xota, mas sem compromisso Com essa marquinha tá deixando o louco Vou tacar na xota, mas sem compromisso Toma, toma Sei que do gosto é t justice Faça foder Faça foder Quer foder? Quer foder? Chama ela para afoder Escute o que eu to falando Você vai foder Na ordidinha do morango Me bota Hoje você vai fuder na rodinha do morão Hoje você vai fuder com os criatórios Me bota Me bota Me bota Me bota Vem me botando com força Tira leite da mechota A vida pode até não ser Mas o black é de morão E na onda Você tô sentando Vem me botando com força 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 Tu na quatro na cama Tu empina menina Tu vem com a xereca Eu dou só porradão Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosão Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosão Ai, ai tá gostosão Ai, ai tá gostosão Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosão Eu falei fuder 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 Ela tá foda Viá Eita, caralho Chama 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 Vai com o Maxi no pé Cabelinho disfarçado Olha de XRE Fumando meu baseado Convoquei meus aliados Hoje é dia de baile Mandei logo um vim bucana Vai deixar ela à vontade O isque balinha tem Maconha lança também No bolso pato de galo No outro pato de cem A novinha tô doente Quando o brome é nó passando Todas quer puxar minha música Eu não tô mais aguentando Quer a tropa do Turano Que o moleque é importante Duturano E andar cheiroso Com a cintura ignorando Quer a tropa do Turano Que o moleque é importante Duturante E andar cheiroso Com a cintura ignorando Quer fuder com o mato E porque o moleque é traficante Duturante E andar cheiroso Com a cintura ignorante Quer fuder com o Gordin Porque o moleque é traficante Duturante E andar cheiroso Com a cintura ignorando Quer fuder com o Adidas Porque ele é traficante Duturante E andar cheiroso Com a cintura ignorante Quer fuder com o Jotinha Porque ele é traficante Duturante E andar cheiroso Com a cintura ignorante E andar cheiroso Com a cintura ignorante Vem que vem vem Chama no pontinho Pega a visão Mais uma da tropa Pega a visão Cabilão na produção é outra parada E o Tulu me bota em modo avião Se alguém te confiar é porque tava em reunião Subiu a favela, gosta muito de um balão Só que ela não gosta de chamar muita atenção Pra mamãe e pro papai, ela é a santinha do recinto Só que eles não sabem que ela gosta de bandido Vário rola na estrada, manda de carro bicho Pra não explanar, deixa tudo no sentido Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro Turano, dá pra tropa do Relíquia Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro Turano, dá pra tropa do Relíquia Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro Turano, dá pra tropa do Relíquia Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro turano, dá pra tropa do relíquio Ela vai trepando, ela vai trepando, ela vai trepando, ela vai trepando, ela vai trepando Fode, pode, então fode Ela vai trepando, 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 ela vai trepando Fode, pode Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro turano, dá pra tropa do relíquio Mentirosa, engana a família Tá vindo aqui pro turano, dá pra tropa do relíquio Hoje tem baile das costas, mulher sei que vou Rapaz, sai o jeito certo, olha o rapaziadinho Setezinho naquele pique, vinte minutinho intimadinho Tá de meu bem, tá com o MD também, que agora fica bom Vai no chão, vai no chão, piranha vai no chão, joga esse rabetão Vai no chão, vai no chão, joga esse rabetão Vai no chão, vai no chão, joga esse rabetão Vai no chão, vai no chão, joga esse rabetão Vai no chão, vai, cita, movimenta tudo, joga com pressão Gosta da numeração, cê tá sem preocupação Esse é dia, vejo o cabelo tão Gosta da numeração, cê tá sem preocupação Esse é dia, vejo o cabelo tão E ela vai no chão, vai no chão Vai no chão, joga esse rabitão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, joga esse rabitão Ela vai no chão, vai no chão Vai no chão, joga esse rabitão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, joga esse rabitão